Pessoal, vamos dar mais uma dica? Eu sempre, essa dica é o seguinte, como fazer um pássaro seu render mais em torneio até em disputa? Eu tenho uma dica porque eu faço isso, eu faço isso e vejo vários fazer isso. Alimentação é fundamental, tá? E uma coisa é descanso. Ele é um atleta, então o que faz um atleta? Ele tem, vamos supor que amanhã, domingo eu vou jogar bola. Hoje é terça, quarta, quinta-feira. Tá? Então o atleta entra em condicionamento, ele entra em recesso, ele fica praticamente isolado de tudo, tá? Vai descansar, dormir cedo, faz um treinozinho. Ah, ele não é muito diferente não. Eu tenho um hábito assim, eu pego meu pássaro, geralmente ele vai participar no domingo, vou fazer uma disputa, vou fazer uma brincadeira, uma baderna, ou mesmo um torneio, eu travo esse passarinho. De que maneira que ele trava, não é difícil. Tem ele, se ele é casalado com a fêmea, simples. Eu dou uma andada com ele, dou uma passeada com ele na sexta-feira, só pra dar um dia na parte da manhã. À tarde eu venho, puxo num quarto, tá? Deixo ele com a fêmea ali no esqueminha, travo ele de maneira, encapo ele. A fêmea, se ele tem passeio que trava fácil. Então ele fica descansando. É sexta à tarde, sábado o dia inteiro, sábado nada de sair pra fora, um quartinho meio escuro, tá? Alimentação de tudo que você puder dar, alimentação saudável, tá? Água, deixa ele cantinho, nada de ter outro batucão na cabeça dele. No domingo o passeio tá descansado, ele tá travado, praticamente não cantou nada no sábado. No domingo ele dá tudo que tem, tá? Dá tudo que tem mesmo. Tá ok? Existem alimentações, claro que existem alimentações, existem algumas coisas que ajudam a tua ave a cantar mais. Não digo, no caso, bomba, né? Que isso aí é prejudicial à ave, vai matar teu pássaro, vai fazer duas, três, quatro rodas e depois começa a definhar. Isso é estupidez, tá? A ave tem que ter condicionamento físico, voadeira, alimentação saudável. Tem uma dica que eu sempre dou pra alguns criadores. Eu uso um fortificante que ajuda muito a desempenho do pássaro. Eu pego a beterraba, eu pego o tomate, a cenoura e o pimentão vermelho. Eu pico tudo, faço que nem um pinagrete. E quando tá fazendo campeonato, galano, criano, eu dou três vezes por semana. Num dos potinhos de acrílico bem grande. Encho o eletorinho, deixo comer, ponho outro. É fora do comum pra fortificar tua ave. E dá condicionamento físico e dá gás pra ele desempenhar. A principal dica é travar teu passarinho. Tem como, sim. Ah, mas meu pássaro não trava. Se você deixar outro cantando na cabeça dele, realmente fica difícil. Ele vai disputar território e vai cantar. Mas se você pôr num canto, ele sozinho, ele é a feminha dele. Tem ave que trava totalmente. E descansar, não deixar, não tem pássaro de torneio, eu não tenho esse hábito. Tô dando essa dica. Eu não puxo sábado, levo pro mato, pra mim isso não funciona. Ele tem que condicionar, como eu sempre falei, da minha casa pro torneio, do torneio pra minha casa. Ah, vamos disputar. Negativo. Vamos disputar domingo que vem no torneio. Você compra uma ficha, põe no meu lado, vamos disputar lá. Na hora de puxar passarinho em casa dos colegas, levar pra badena, isso aí, passarinho de roda, não funciona, pessoal. Tá? Você tem que puxar teu passarinho, é uma treta. Ele tem um desempenho alto no torneio. São quatro horas de disputa. Ele tá descansado, bem alimentado. Tá? E condicionado aquilo lá. Condicionado que ele saiu, pôs a capa na gaiola, saiu de casa, ele vai pro torneio, volta pra casa, você dá um agrado. Sempre costuma fazer isso aí. Dá um agradozinho. Não diz que ele se apresenta bem no torneio, você deixa ele com a fêmea, dá um agrado que ele gosta. Isso aí é normal. Isso aí, isso acontece até que você pode perceber. Aí você fala, pô, mas o pastor tem sim inteligência. Conhece você, conhece teu cheiro, sabe o da casa. Tanto que muda de casa, muda tudo. Você pode ver pelas baleias que os caras fazem apresentação com os rofinhos. Cachorro que faz, eles não dão... Você pode ver que ele dá um agradozinho. O cachorro faz a apresentação correta, ele vai dar um agrado. Isso você é o treinador. A dica de travar tá aí dada. Não é difícil. Você tem um cantinho sossegado na tua casa, não muito escuro. Você tem que travar esse pássaro, pelo menos no sábado. Porque ele não vai cantar no sábado, ele vai cantar no domingo. Agora você calcula, vamos supor você. Sábado você vai fazer a maior zoeira, bebe, vai dormir tarde, tem contato com mulher. E no domingo você vai jogar bola. De que jeito? Um pássaro de torneio é igualmente um jogador de bola. Vai correr 90 minutos o jogador. E o pássaro vai cantar 4 horas. Se ele não tiver descansado, dormir cedo, certo? Que isso é importante. Pessoal, você pessoalmente que cria. Eu digo sempre isso aí. Pássaro tem que dormir cedo. 6 horas dormindo. Eu vou na casa de criadores aí. Eu vejo o pássaro cantando 10 horas, 8 horas da noite acordado. Isso acaba com o passarinho. Principalmente o trinca-ferro. Ele vai ter problema de muda, repetição de muda. Rouquidão. Vai ficar rouco. Ele força muito a garganta. Na época de frio ele vai ficar rouco. Ele vai repetir 2, 3, 4 mudas. Não pega a ordem. Fica um pássaro doente. Então a dica é essa. Dormir cedo. Está tudo dado aí para vocês. Esses criadores novos que estão começando agora. Entendeu? Isso é uma diquinha. Vai. Começa a pôr em prática. Isso é importante. Para você que quer um pássaro para participar de torneio. Estou voltando. Para você usar para a baderna. E mesmo para cantar em casa. Precisa descansar cedo o pássaro. E alimentação saudável. Grato pela dica aí meus amigos. Fica com Deus. Tchau. Tchau.